Meu Deus, gente, é o fim da comunidade de Gacha Life. Hoje eu vou mostrar pra vocês um youtuber que fez coisas horríveis na comunidade e... Não, na verdade, gente, o vídeo de hoje não vai ser bem assim. Vocês já vão entender. Mas primeiramente, antes de tudo, gente, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela Binomo. O famoso lugar que as pessoas vão pra conseguir uma renda extra. E investir o dinheiro dela só usando computador ou celular mesmo. Se vocês não sabem como que a Binomo funciona, gente, é uma plataforma de transações online. Pra maiores de idade, cara, já vou dar o ênfase aqui. E analisando o gráfico, tu tenta prever se ele vai subir ou descer. O que eu acho muito interessante mesmo é que tu pode entrar lá, cara, tranquilo, sem querer investir inicialmente. Porque eles te disponibilizam uma conta com 4 mil reais fictícios. Pra te aprender como tudo funciona bem direitinho. E é claro, vocês também podem investir com dinheiro de verdade. Vou mostrar pra vocês como que funciona. Aqui na direita, olha só, eu vou escolher se sobe ou se desce. E agora, aqui em cima, eu boto o valor. E se der certo, obviamente, eu vou ter um lucro. Então, olha só, mano, pronto. Mas lembrando que nem sempre é assim, né, cara? A gente também pode errar. Tu pode usar o meu código que vai estar aí na tela agora pra literalmente dobrar a gente o primeiro depósito. Lembrando que o valor mínimo é 40 reais. Mas do ponto 40, tu já ganha 80. E pronto, tá pronto pra investir. Depois, pra te sacar o teu lucro também é muito rápido. Vai de alguns minutinhos pra no máximo 3 dias. E tu pode usar todas essas opções bancárias que estão aqui na tela. Então vai na tua, porque eu já sou binomista. Vários youtubers são, então. Tu também é, mano? Bora pro vídeo. De fato, pessoal, gacha a life. Eu não sei se você sabia, mas os primeiros vídeos aqui no meu canal que deram certo, assim, em questão de visualização... Eram justamente falando meio que mal, assim, no gacha a life. Do que acontecia lá dentro. Porque realmente teve um tempo que o gacha a mais 18 tava simplesmente acabando com o gacha. Literalmente tinha saído na televisão que uma avózinha ou uma mãe, agora não lembro... Tinha deixado a filha dela lá no celular da madrugada. E quando ela foi ver o que ela tava assistindo, assim, sabe? Era gacha a mais 18. O que, na minha visão, cara, isso é muito louco. Porque uma coisa deveria repelir a outra. O gacha a life é um jogo infantil de basicamente personalizar, assim, criar o personagem, sabe? Criar histórias. É assim que eu vejo, pelo menos. É assim que é, na verdade, eu acho. E a palavra infantil, mano, obviamente não combina nada com o símbolo mais 18. Essa história que eu contei, cara, literalmente levou o próprio criador a ter que tirar um monte de poses do jogo. Um monte de expressão e até roupas, sabe? Proibir palavras também, um monte de coisa. Pra isso não acontecer mais, diminuiu os casos. E diminuiu mesmo. Bom, talvez, cara, mas parou pra sempre. É óbvio que não é óbvio que esse tipo de coisa realmente nunca acaba. Mas atualmente eu tava pensando que tava diminuindo um pouco. Entretanto, mesmo entrando no YouTube, cara, com um navegador que a gente nunca acessou. Só de pesquisar gacha, mano, olha o que aparece aqui pra todo mundo. E o pior mesmo é que isso aí tá nos mais procurados, tá ligado? Eu não sei como, eu acho que eu nunca tinha visto. Mas eles conseguiram até botar um emoji na barra de pesquisa ali dos mais acessados. E isso aí, cara, é claro que é pra chamar atenção. Quanto mais coisas mostrando que é ilegal assim, entre aspas, sabe? Que é algo que tu não deveria acessar sendo criança. Obviamente mais crianças acessam. A curiosidade, sabe, mano? O negócio tem um emoji ali, pô. E como se isso aí não fosse suficiente, o próprio YouTube divulgando na barra de pesquisa. É muito natural também ver na própria comunidade vídeos reagindo a esse tipo de vídeo. É lógico, né, cara? Que a maioria falando mal e dizendo que realmente não é um conteúdo muito agradável. Só que, ao mesmo tempo, será que é interessante isso aí ser divulgado dentro da própria comunidade que é majoritariamente infantil? A resposta, eu acho que é difícil. Se o próprio YouTube facilitar aquele jeito, cara, de aparecer na barra, talvez simplesmente os canais de gacha ir lá e falarem que é errado? Pode ser uma boa forma de influenciar também? Existem muitos vídeos como, por exemplo, esse aqui, olha, consertando gacha tóxico. Onde, inicialmente, é uma historinha onde a boneca tá mais despida, sabe? E daí, ele vai lá e conserta. Bota uma roupa na boneca, desenha por cima, alguma coisa assim. Eu acho que esse tipo de vídeo aí significa justamente que a comunidade do gacha quer faz muito tempo e parece que não tem uma trégua. Que é simplesmente se livrar de tudo isso. Faz anos, parece, mano, que eles tentam de todos os jeitos possíveis. Superar essa leva de vídeos estranhos que no gacha simplesmente não para. E os culpados por isso aí acontecer, eu acho que são vários. A própria comunidade que faz isso também, que suja a própria imagem pra conseguir visualização. Muitas pessoas só veem isso aí de fora. Porque justamente é o que é mostrado e é aí que entra a cara que analiza comentário também. Muitos canais de comentário, mesmo em opinião, já fizeram vídeo sobre o gacha life. E, claro, né, cara, nunca era algo positivo como vocês devem imaginar. Até porque é canal de comentário falando sobre algo positivo, imagina só. Isso tudo foi criando uma imagem muito negativa da comunidade da gacha. É aquela coisa, realmente tem um lado ruim que eu acho que deve ser comentado. Só que, de qualquer forma, eu acho que a gente não pode generalizar. Falar justamente o que eu falei no começo desse vídeo. Nossa, é o fim da comunidade, sei lá o quê. Do mesmo jeito que aqui na comunidade do comentário também aconteceram um monte de coisas que são ridículas. E que, infelizmente, também desmoralizou vários outros criadores que não tinham nada a ver com o ocorrido. E no gacha, provavelmente é igual a mesma coisa. Imagina, por exemplo, cara, tu fazer um baita filme mesmo de gacha. Tu dublar, mano, fazer uma edição e um monte de coisa porque eu sei que é muito trabalhoso. E quando tu fala pras pessoas que tu faz vídeo de gacha, o que as pessoas pensam? Tipo, ah, nossa, cara, gacha deve ser algo mais dezoito ou negativo, não sei, sabe? E a mesma coisa que tá acontecendo aqui na comunidade de opinião. O cara pode fazer um vídeo absurdamente da hora. Mas sempre vai ter um comentário, principalmente no Twitter, falando, tipo, quando que essa pessoa aí vai cometer um crime que nem os outros? Como se quando uma pessoa faz algo errado, automaticamente todos que tão perto vão fazer também. Sendo que, não, cara, isso não tem nada a ver. Tem muitos criadores de gacha que são gigantes porque eles fazem coisas boas. Que, realmente, o conteúdo não é nocivo, é simplesmente conteúdo muito bom. Eu, sinceramente, já tentei fazer conteúdo de gacha, gente. E é muito difícil, cara, porque tu tem que animar, literalmente, frame por frame. Tu tem que mudar a expressão, mudar a posição, mudar a roupa, mudar o balão de fala. Não é fácil, sabe? Então, imagina generalizar isso e botar na mesma bolha do pessoal que faz coisa mais dezoito lá dentro. Não faz sentido nenhum. Também não é justo. Não é o fim da comunidade. Eu peço perdão, na moral mesmo, pela comunidade do seu comentário em relação ao gacha. Em modo de que, tipo, se a gente prejudicou algum criador de conteúdo, por falar, querendo ou não, também é verdade. O que tava acontecendo no momento. Mas é isso que é o momento. As coisas passam, sabe? Mudam. Uma comunidade, cara, prestem atenção. Não significa que todos concordam com o outro. Só significa mesmo que eles participam do mesmo nicho e postam conteúdo parecido. Eles não tão filiados. Não existe isso. Mas agora, eu vou dormir, gente, porque eu fiquei a madrugada toda atrás do meu gato, porque ele tava sumido. Mas agora, ele já tá comigo, então tá tudo bem. Se inscreve no canal, eu acho que é isso. Mesmo eu estando muito cansado, eu acho que o vídeo ficou legal. Até a próxima aí. Tchau.